Fala pessoal, tudo certo? Tudo bom? Aqui é o André Fogaça, Vitor do Sites e a gente está testando a qualidade de vídeo do pequenino Lumia 520, que é o smartphone Lumia, smartphone com endosfone, mais em conta que você encontra no mercado. Ele está filmando em 720p com 30 quadros por segundo. Você pode ver que a qualidade de voz é ligeiramente cristalina. Ela não é tão cristalina como o Lumia mais avançado, mas enfim, a qualidade é muito boa, pelo preço do Guide que você pode encontrar por uns R$500, R$400, R$500, o balanço de branco é um pouquinho lento, então o que a demora é para ele jogar o azul no céu e o mais escuro aqui embaixo. Não posso tocar para focar, como é o caso de todos os Lumias, todos os Windows Phone, mas o foco é automático, então ele vai mudando de acordo com o... O local que eu estou apontando a câmera. Espero o review, se esse chat tiver sido publicado, vai aparecer nessa caixa aqui, uma caixa aqui em cima vai ficar até parecido desde o começo do vídeo. Beleza pessoal, falou, tchau, tchau.